O deputado Tadeu Veneri, do PT, questionou o pedido de empréstimo de 250 milhões de reais feito pelo governo ao BNDES como garantia para as parcerias público-privadas. Fernandes Canavaca, do PDT, comemorou a abertura da licitação para a duplicação da PR-323 na região noroeste do Paraná. Eu tenho certeza que o noroeste do Paraná hoje está alegre porque nós vamos ter, a partir de agora, a tão sonhada duplicação da PR-323 uma rodovia que já poderia ter sido duplicada há muito tempo atrás, mas que infelizmente ficou até hoje com pista simples e agora no governo Beto Richa, com essa parceria público-privada, dessa licitação que foi aberta nesta manhã no DER com certeza nós teremos sim o sonho sendo tornado realidade, um sonho não só do nonoeste do Paraná, mas um sonho de todo o nosso estado. E o deputado, pastor Gilson de Souza, do PSC, lembrou do dia do Nascituro. Que é um projeto da minha autoria, que foi aprovado o ano passado por todos os deputados e deputadas e também sancionada pelo governador do estado, o governador Beto Richa. E nascituro significa aquele que há de nascer, aquele que foi gerado e não nasceu ainda. E nós temos uma bandeira, lutamos em favor, em defesa da família, lutamos em favor da vida e nós entendemos que a vida começa na concepção. E a ciência afirma isso e nós defendemos isso. E a intenção deste projeto, deputado pastor Edson Praksic, é justamente conscientizar a população paranaense a respeito da defesa da vida, também fazer com que as instituições, que o poder público, que a Secretaria da Saúde possam também se mobilizar em campanhas para a prevenção da gravidez indesejada.